Astro de São Paulo, é o DJ Caio Mix, já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar o filha da puta Cava no baile, avistei uma novinha, bem rebolando ela se jogou na minha O meu amigo chamou essa menina, tu desacreditou, agora pegada É a metralha dos baile, só mandelão Desce a piriquita, rebola a piriquita A mulher desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, só que é piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, só que é piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Ei, missil, você aí Dá uma pegadinha só pra ver ele subir Dá uma pegadinha só pra ver ele subir Eita, é o metralha dos baile, só mandelão No baile avistei uma novinha, bem rebolando ela se jogou na minha O meu amigo chamou essa menina, tu desacreditou, agora pega a vida Eu te falei, tu não acredita, o cara é cone vai comer tua piriquita Eu te falei, tu não acredita, o cara é cone vai comer tua piriquita Eu te falei, tu não acredita, o cara é cone vai comer tua piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, sobe a piriquita Ei, missio, você aí Dá uma pegadinha só pra ver ele subir Dá uma pegadinha só pra ver ele subir Ei, missio, você aí Dá uma pegadinha só pra ver ele subir Dá uma pegadinha só pra ver ele subir Dá uma pegadinha só pra ver ele subir Esse é o DJ Caio Mix Vou mais procurar, com cinco estrelas na cidade de São Paulo